Cheio de caboclo, cheio de baromba cheio Pedrinha miudinha, pedrinha na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Pedrinha miudinha na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Pedrinha miudinha na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Pedrinha miudinha, pedrinha na luanda Pedrinha miudinha na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande na luanda Aê, lajeiro tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande